E hoje teve uma coletiva de um cara que aos poucos vem conquistando a preferência do Mancini aí no time. Conta pra gente. Boa noite, querido. E hoje, como você disse, né, Michelle, tivemos também a entrevista coletiva virtual de um cara que jogou muita bola no domingo. Muito firme ali atrás, o zagueiro Bruno Mendes, uruguaio de apenas 21 anos, chegou no Corinthians em 2019. Primeira vez que começa a engatar uma sequência, né, o Bruno Mendes chegou a ser improvisado na lateral direita. Agora que o Wagner Mancini chegou a receber uma oportunidade contra o Atlético Paranaense, acabou errando naquele jogo ao ser expulso por uma cotovelada no adversário. E agora começa a ganhar um pouco mais de sequência, mostrar todo o seu potencial, esse jovem promissor, com passagens aí pela seleção uruguaia, inclusive, capitão na base uruguaia, inclusive. Bruno Mendes buscando essa sequência, agora o Jamerson chegando também pra apimentar essa concorrência. E ele falou sobre isso também, sobre a pressão de defender um clube tão gigante como o Corinthians. Olha só. Para mim, o mais importante é trabalhar dia a dia, o trabalho no treino. Sem dúvida que o psicológico, falando com o mais grande, falando com o Gil, falando com o Casio, falando com o que tem mais experiência sobre esse clube, tem muita pressão aqui e agora eu estou gostando disso também. Nós agora, com o São Paulo, precisamos ganhar. E, bom, assim foi. E, sem dúvida, que a chegada do Jamerson vai evoluir todo o time, principalmente os zagueiros. Porque, como falei, não tem título absoluto, então, dia a dia estamos treinando pra essa vaga. E, bom, agora o professor me deu a oportunidade e espero haver-la aproveitado muito bem. Aí o Bruno Mendes, né, gente? A briga dele, claro, é com o Jamerson, já que o Gil é titular absoluto, né? Jamerson ou o Bruno Mendes, até uma boa discussão. O Jamerson chega com o status aí de um jogador um pouco mais badalado, mas o fato é que o Bruno Mendes foi muito bem no clássico. O Corinthians treinou hoje, sabe o que rolou depois do treino? Churrasco aí com os jogadores, comissão, todos os funcionários. Nada como vencer um majestoso, hein, Michele? Está o ataque do time porque a defesa, ele conseguiu arrumar a casa contra pra nós. Exatamente, Michele. Começando pela defesa, tudo lindo lá atrás, né? O Corinthians há quatro jogos sem tomar um golzinho sequer. E hoje o Bruno Mendes exaltou esse bom momento do sistema defensivo. Olha só. É muito importante, não só pra linha defensiva, sino pra todo time, é todo time que não toma gol. Então, o time que não toma gol, sempre no ataque deixa tranquilidade pra atacar e fazer o gol que atrás, tá tudo tranquilo. Defesa boa, né? Sem sofrer gols nas vitórias aí por 1x0 sobre o Curitiba fora de casa e nesse domingo agora na vitória sobre o São Paulo.